Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo respondendo a pergunta do Ali de Elson Sampaio. Os homens aqui no canal são minoria, são bem poucos mesmo, a participação em massa é de mulheres. Mas hoje eu vou responder a pergunta do Ali de Elson e eu vou procurar estar sempre respondendo as perguntas de vocês. E ele me deu uma sugestão, na verdade, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui essa mini rosa aqui no vaso. Ela está se recuperando, por isso tem alguns botões aqui, ela estava meio feinha, agora ela está revigorando de novo. E a pergunta dele foi, na verdade a sugestão foi para mim fazer um vídeo mostrando plantinhas de baixo custo para fazer um jardim sem gastar muito. E eu achei muito legal a sugestão dele, porque quem é que não quer ter um jardim gastando bem pouco? E claro, existem muitas plantinhas, uma mais linda que a outra, que você pode fazer, plantar na sua casa gastando muito pouco. Você pode cultivar até mesmo em apartamento, em vaso, ou fazer um canteiro, ou mesmo comprar uma mudinha e fazer a multiplicação dela na sua casa. E por isso que a mini rosa, como a roseira é a rainha do jardim, então a mini rosa e a filha da rainha é a princesa do jardim. Eu comecei com ela porque ela também é uma plantinha de baixo custo. Aqui na minha região, eu não sei quanto é aí na sua região, mas aqui costuma ter um valor em torno de R$5 a R$10 no máximo, cada mudinha. Então, é possível você encontrar mudinhas por aqui, pelo valor de R$5 apenas. Olha, e elas são muito lindas, né gente? Não tem quem não se apaixona. A gente compra até no supermercado, até com visa alimentação. E se você mora em apartamento, por exemplo, você pode cultivar ela até mesmo no parapeito de uma janela, né? Porque ela precisa de sol, mas como ela é uma plantinha de clima frio, então pode ser um sol parcial apenas se você mora em região de clima quente. A mini rosa vai muito bem também, principalmente, claro, se a sua região for no sul de clima ameno. E a nossa segunda plantinha também é uma rosa, mas é a rosa do deserto, né? Essa plantinha maravilhosa, com diversas cores e formatos simples ou dobrada. E que você pode comprar mudinhas pequenininhas. Eu sei que na sua cabeça você deve estar pensando assim, Ué, Marciana, mas a rosa do deserto é muito cara. Ela só é cara, gente, quando ela está uma planta adulta. Quando ela é pequenininha assim, ó, essa daqui eu tirei daqui do vaso para mostrar para vocês, que pela internet você compra as mudinhas e eles mandam assim, sabe? Ela gordinha assim, a garrafinha, né? Isso daqui pode ser que talvez não venha assim, porque eles fazem também a propagação através de galhos. E então ela vem assim, ó, como esse galho que está aqui, por exemplo. Deixa eu tirar um galho daqui de dentro para mostrar para vocês. Eu fiz propagação de alguns aqui, olha. Está vendo aqui? Ó, completamente enraizado. Esse daqui foi feito a partir de galhos, olha. Note que o ramo, ele tem uma espessura mais fina. Enquanto que esse daqui, ó, já vem gordinho desde a raizinha, né? Porque esse daqui foi plantado a partir de sementinhas. E você também pode cultivar a partir de sementes, né? Sementes é essa daqui, olha. Ela germina com muita facilidade no Brasil, apesar de não ser uma planta brasileira. Mas ela vai muito bem aqui com o nosso clima, né? Clima quente, já que ela é uma planta do deserto. Olha, eu estou mostrando para vocês as sementinhas para ninguém te enrolar, ninguém te vender sementes falsas para você poder reconhecer quando você receber a sua semente verdadeira. De repente, se você compra no Mercado Livre, por exemplo, eu já comprei diversas vezes e não tive nenhum problema. Sementes ótimas com alta taxa de germinação. Eu vou plantar aqui rapidamente no cantinho do vaso para vocês verem como é que é simples. Ó, dei uma mexidinha na terra, tirei umas ervas daninhas aqui. Deixa eu pegar a sementinha, deito ela aqui na terra, aqui a outra e aqui nesse cantinho mais uma. Ó, deitadinha e aí coloco um pouquinho de terra por cima, pouca coisa. Se esfarelar por cima, fica melhor ainda, porque aí fica soltinha a terra. Ó. Agora, mantenha a umidade, né, com um regador de chuveirinho para não tirar a sementinha do lugar, que logo você vai ter uma mudinha, né. Uma mudinha dessa daqui, por exemplo, ela custa muito baratinha, em torno de uns cinco reais, né. Enquanto que uma sementinha custa em torno de um real cada uma. Então, é muito barato para você ter uma planta maravilhosa. Quando ela é adulta, ela é bem cara, gente. Chega a custar 500 reais uma planta adulta com muitos anos, que esteja muito bem cuidada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica da rosa do deserto, porque é uma planta muito avisada por muita gente e, às vezes, o precinho dela é salgado. Mas a gente pode cultivar ela desde bebê e aí sai muito mais em conta. E a terceira plantinha, ela é muito especial, é a chanana. Chanana é uma planta que você não encontra para comprar. Então, ela é aquela planta que acaba com as nossas desculpas de, ah, não tenho planta porque não tenho dinheiro para gastar com isso. Não é necessário, né. A chanana, ela está pequenininha aqui, ó, porque eu retirei aqui de casa, mas tem diversos vídeos aí mostrando antes da poda. Eu faço a poda nela para ela dar muito mais ramos e mais flores. E logo, logo, essa daqui vai estar completamente cheia de flores. Ainda é bem cedo, então, algumas ainda não abriram aqui em casa. Por isso que eu estou mostrando essa daqui, ó, que tem só três florzinhas. Mas ela é muito florífera. Ela dá flores o ano inteiro. E você encontra ela em beira de estrada, terrenos abandonados. Você não vai encontrar dela para comprar, porque ela é de muito fácil cultivo, muito fácil propagação. Ninguém compra ela porque ninguém precisa comprar ela. E além de ser uma planta comestível, né, ela é uma planta medicinal e ornamental. Ela não é exigente e ela é uma das poucas espécies que dá flores o ano inteiro. Todos os dias do ano, né. Quando chove, a flor dela é muito sensível. Então, ela acaba molhando, às vezes acaba abrindo meio retorcida. Mas, no outro dia, ela se abre e fica linda de novo, desde que tenha sol. E aqui, uma florzinha muito linda, a azulzinha. Nossa quarta plantinha aí, como dica para o Alidielson Sampaio, né. Para poder ter flores gastando pouquíssimo. Essa daqui é a azulzinha, gente, ó. Apesar dela estar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Os ramos dela já tomaram conta aqui, né. Mas, ela dá flores todos os dias. É uma plantinha nativa do Brasil e que as pessoas amam, tá. As pessoas se apaixonam por ela. E ela, quando a gente compra ela em viveiro, ela vem um raminho desse tamanzinho. Essa daqui também feia assim, tá, gente. Ó. Um raminho bem pequenininho, assim, de uns 15 centímetros. As vezes, até sem flores. Mas, ela se ramifica muito bem. Se você colocar ela num vaso grande. Aqui, no caso, ela tá num pneu, olha. Tá vendo? No chão. Onde ela vai muito bem. Fica super resistente. Em vaso, ela requer mais cuidados. Com rega, principalmente. Ela não aguenta muito tempo sem regas. Já quando ela está num local de chão, né. No canteiro, né. Aqui, no caso, ele tá dentro de um pneu. Mas, praticamente, é um canteiro. Porque ele é vazado embaixo. Então, essa plantinha fica muito resistente. E ela custa muito baratinho. E depois, você pode fazer a propagação dela em casa. Esses raminhos, eles enraizam com facilidade. Eu costumo cortar, assim, 10, 15 raminhos. Porque aí, se um ou outro não pegar, não tem problema. É uma plantinha que também produz sementinhas. Que germina por onde cai. Essa daqui, eu paguei 5 reais na mudinha dela, tá. Talvez você encontre ainda mais barato do que isso, né. É uma plantinha muito linda, muito fofa. E muito baratinha. E muito utilizada pelos paisagistas, né. Porque ela produz essas florzinhas super graciosas, azuis. E a folhagem dela também é ornamental. E aqui, mais uma plantinha pra vocês. Que é a torenha. Olha, a torenha é essa plantinha super graciosa. Tem gente que chama de boca de leão. De amor perfeito. Amor perfeito de verão. E ela nasce por onde cai. E a mudinha dela é muito baratinha por isso. Porque ela se propaga com muita facilidade. E ela gosta de um pouco de sol. Um sol parcial. E também gosta de umidade constante. Então, local onde você faz rega constante. Ela vai muito bem. E aqui, a nossa sexta plantinha. Que tá toda molhadinha. Porque choveu ontem. Mas como ela tá com flores. Eu resolvi mostrar ela pra vocês. É a Sumpatians. A Sumpatians também costuma ser muito baratinha, gente. E ela gosta de sol. Pelo menos um sol parcial. De repente, plantar ela embaixo de uma árvore. Como forração ou bordadura. Ela vai muito bem. Existem diversas cores. Cores muito vibrantes. Vermelho, laranja. Rosa mais escuro. Branco. Ela é uma plantinha linda. E também ela tem um baixíssimo custo. Custa de 5 a 10 reais. Cada muda. E depois você pode fazer a propagação dela em casa. Porque ela enraiza com muita facilidade. Eu já até fiz um vídeo mostrando pra vocês. E aqui, olha. Eu tenho a penta. Eu nem ia mostrar pra vocês ela nesse vídeo. Porque é a primeira vez que eu tô cultivando penta. Mas eu realmente tô amando cultivar ela. Ela vai bem em clima frio também. Por isso até que eu fiquei em dúvida se ela ia bem em clima quente. Mas ela tá se desenvolvendo muito bem aqui. E é uma plantinha de muito baixo custo também. Paguei 5 reais na mudinha. E quando se fala em plantinha de baixo custo. Não dá pra deixar de falar da 11 horas. Ela não tá aberta ainda. Porque é bem cedo. Os passarinhos estão aqui. Tudo feliz aqui perto. Nas árvores aqui perto. Mas a 11 horas ela é uma plantinha que tem um baixíssimo custo. Aqui na minha região ela chega a custar 2 reais a mudinha. E olha. Aqui tem mais uma aqui. De uma cor meio alaranjada. Que vai abrir hoje. Ela abre muitas florzinhas. Opa! Quebrei sem querer gente. Olha. Mas ela se propaga com muita facilidade. Esse ramo aqui por exemplo que quebrou. Olha. Eu posso simplesmente quebrar ele. Vocês viram que quebrei aqui na mão mesmo. E fazer o plantio dele. Na terra. Abra um buraquinho. Faça o plantio dele. Tá. Um pedacinho assim ó. Que você. Né. Dois dedos que você colocar dentro do chão. Ela enraiza com muita facilidade. E existem diversas cores. Aqui por exemplo. Foi o que sobrou das flores de ontem. Tá. Choveu essa noite. Então tá tudo molhadinho aqui. Mas acho que hoje vai dar sol. E aí ela vai reabrir. Os botõezinhos que tem para abrir hoje. Reabre aqui. Fica tudo coloridinho. Eu vou finalizar para vocês. Com uma que está sempre florida aqui na minha casa. Né. Que é a vinca. Né. E que existem diversas cores. E a vinca. Né. É uma plantinha que eu acho ela incrível. Pela facilidade de propagação dela. Por isso até tem gente que chama ela de Maria Sem Vergonha. Né. E ela é sempre no mesmo formatinho simples. Mas sempre muito florida. E é. Você compra as mudinhas dela. Né. Aqui na minha região custa 5 reais. E eu sempre estou comprando. Porque eu faço uma coleção. Existem diversas cores. Mas também você pode plantar a partir de sementes. Como aquela dali que eu plantei. Ó. Já está aparecendo a primeira florzinha ali. E um pacotinho de semente dela. Também custa aí de 2 a 6 reais. Mais ou menos. E vem muita sementinha. Que germina com muita facilidade. E uma vez que você tem ela. Você dificilmente vai ficar sem. Porque ela produz muitas sementinhas. Que caem em volta da planta mãe. E germinam. E sempre está florida. O ano inteiro. Muita gente chama ela de boa noite. Porque ela é uma das plantas floríferas. Herbáceas. Que elas. A noite também. As flores delas. São super ornamentais. Ok gente. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. Da dica de hoje. Eu vou finalizar aqui. Mostrando para vocês. Um pouquinho desse meu canteiro. Aqui em casa. De flores. Né. Está bem coloridinho. Apesar de estar meio molhadinho. Né. Igual um pinto molhado. Por causa da chuva de ontem. Mas está bem colorido. Bem florido. E se você gostou dessas dicas. Né. De plantinhas. De baixo custo. Para não ter desculpa. Para você não ter um canteiro super florido. Ou de repente. Pode cultivar em vasos também. Né. Na varanda. Em apartamento. O que seja. Enfim. Né. Mas sem gastar muito. E se você gostou dessa dica. Se você também tem uma sugestão. Uma pergunta. Deixa nos comentários. Para a gente saber. Tá bom. Deixa o seu gostei. Um beijão para vocês. Até a próxima dica. O próximo vídeo. E quero dizer que foi um prazer. Fazer esse vídeo para vocês. Beijo. Tchau, tchau.